Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Bom, hoje é mais um dia de vídeo do Inktober e dessa vez é o vídeo do dia 17 e o tema dele é Graceful, que significa gracioso. E como vocês estão vendo aí, eu resolvi fazer o desenho de uma bailarina porque eu penso assim, na minha opinião, que a dança é uma das coisas mais graciosas que tem, né? Ainda mais esse tipo de dança aqui que eu tô fazendo, que ela é mais próxima do balé e a bailarina em si tem toda aquela postura e aquela leveza nos movimentos, é uma coisa contínua eu acho muito gracioso isso e isso é um dos motivos que eu quis retratar hoje a dança nesse desenho e outro motivo é que eu gosto bastante de dança, é uma das minhas paixões também eu já fiz aulas inclusive por vários anos, hoje infelizmente eu não faço mais mas quem sabe um pouquinho mais pra frente, né? eu não consigo é voltar a fazer essas aulas e dançar um pouquinho mais porque eu adoro fazer isso realmente mas enquanto eu não faço, eu fico só no desenho mesmo que assim eu já tô feliz e bom, falando aqui dos materiais agora eu usei só tinta aquarela nesse desenho e eu usei de uma única cor que é o rosa eu fiz o fundo com uma cor bem mais carregada, mais viva enquanto na bailarina mesmo eu fiz só alguns detalhes com o rosa mais claro na roupa dela, a pele dela eu deixei branca, eu não colori e no fundo, em cima do rosa escuro mesmo, eu fiz alguns detalhes com caneta branca é uma caneta gel que eu tenho, eu fiz algumas bolinhas e círculos e pintinhas também só pra criar um padrão diferente e não ficar aquela cor lisa e pra finalizar, depois de seco, eu fiz os contornos com uma caneta nanquim preta e bom, acho que é isso que eu tinha pra falar desse desenho hoje ele ficou muito bom, eu gostei bastante dele e enfim, se você gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo, seu comentário e inscreva-se aqui no canal porque isso me ajuda muito na divulgação então, muito obrigada por assistirem, um grande abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri